Cerca de 25 mil urnas eletrônicas serão usadas nas eleições de outubro. Todas passam por uma vistoria técnica. Com atenção especial, as máquinas usadas nas eleições biométricas. No Tribunal Regional Eleitoral em Curitiba, técnicos realizam a manutenção dos equipamentos. 7 mil urnas já ocuparam esta bancada e outras 4 mil ainda serão vistoriadas. Programa de informática, bateria, teclas, leitor óptico, até o som é testado. Os cartórios eleitorais também realizam este trabalho, mas estes equipamentos em especial vieram dos municípios que realizaram o recadastramento biométrico. Foi a forma encontrada para dar mais espaço no atendimento aos eleitores. Agora, estas urnas só vão retornar à cidade de origem depois da manutenção. Nestas mesas, fica circulando um programa automaticamente durante 4 horas. Se constatado algum problema, vai para o conserto. 68 municípios usarão identificação biométrica neste ano. Estes representam mais da metade dos eleitores do Estado, cerca de 4 milhões. Para 58 cidades, o sistema é novidade. Por isso, para não ter erros, mesários estão recebendo treinamento diferenciado. Já para o eleitor, vale lembrar que mesmo com a identificação biométrica, a apresentação de documento pessoal com foto continua obrigatória. E o título recomendável. Primeiro porque a identidade dele pode ser questionada na sessão eleitoral, por um fiscal ou por algum eleitor que esteja lá e que desconfie de ele ser realmente quem ele diz ser. Então, para isso, o documento oficial com fotografia sanaria qualquer questionamento que venha a ser feito. E o título de eleitor tem a indicação correta do local onde ele vai votar. Muitas vezes, ele já vota há muitos anos numa mesma escola, no mesmo local, mas esse local pode mudar de uma eleição para outra. Em vez de ser na sala 1, passou a ser na sala 5, por exemplo. Ele tendo o título de eleitor, nesse título constará, consta, né? O número da sessão dele e ele se localizará sem problema nenhum naquele local de votação, facilitando o trabalho, o deslocamento dele naquele local.